Jesus não curou ninguém. Talvez você não concorde comigo, então deixa seu comentário aqui embaixo. Jesus não curou ninguém. Fala líder, seja bem-vindo. E hoje eu tô aqui sábado fazendo uma breve reflexão sobre isso tudo. O fato é que, em todos os momentos em que Jesus saiu em sua caminhada, e as pessoas queriam ser curadas, em nenhum momento ele chegou e falou assim Eu sou Jesus e vou curar você. Em nenhum momento ele disse isso. Quando ele foi curar o cego, ele olhou, ele guspiu no chão, juntou aquilo ali, passou nos olhos do cego, e o cego voltou a enxergar. E ele diz, vai que a tua fé te curou. Quando o paralítico é colocado por cima da casa, e as pessoas vão descendo ele, ele olha e ele diz assim, se queres ser curado, levanta-te, toma tua maca e vai embora. Vai que a tua fé te curou. O final disso tudo é que Jesus, antes da sua morte, pega e diz o seguinte Vai, anuncia a boa nova, e proclame a cura das pessoas. Em meu nome fará milagres maiores do que eu fiz em vida. Talvez você não concorde comigo, então deixa seu comentário aqui embaixo. Por que eu tô falando disso tudo, se o assunto é liderança? Jesus em nenhum momento falou exatamente das coisas. Ele fez as coisas. Ele realizou coisas. Realizou milagres à medida que a fé das pessoas buscavam. À medida que as pessoas buscarem em você, líder, não retenha conhecimento. Não retenha conteúdo. Entregue aquele conteúdo, o conteúdo de maior valor da sua vida, entregue pra pessoa. E entenda o seguinte, as pessoas que acompanhavam Jesus ficavam tão gratos a ele, que anunciavam que existia uma pessoa que falava da boa nova, que falava da cura. As pessoas saíam e anunciavam que estavam vindo Messias. Enfim, essas pessoas todas começaram a divulgar de uma forma tão grande, que 2016 anos depois, é a maior empresa do mundo, com o maior número de seguidores, que é o cristianismo, a custo zero. Talvez você não concorde comigo, então deixa seu comentário aqui embaixo. Ah, Júnior, é, tudo bem. Tem alguns pilantras aí que montam umas igrejas e vão tirando dinheiro da galera. Não tô falando disso, eu tô falando do volume de pessoas, de cristãos, que colocam-se à disposição de uma obra maior. 95% das pessoas que assumem o cristianismo definitivamente, trabalham por satisfação. Como diz Madre Teresa, que a melhor sensação que existe ao final de um dia é a sensação de dever cumprido. E a maioria dos cristãos vivem assim. Talvez você não concorde comigo, então deixa seu comentário aqui embaixo. Líder 360, inspire-se. Eu não vim aqui pra falar hoje sobre religião, eu vim falar sobre o cristianismo e dos exemplos que Cristo deixou. Coloque o seu liderado numa força tão grande, que ele vai citar o seu nome. Olha, eu aprendi isso com o fulano, eu aprendi isso com o ciclano. E o seu legado vai ser construído. Quanto tempo você gostaria que o seu legado permanecesse? Um ano? Dois anos? Como é que você quer ser lembrado pelas pessoas que trabalharam com você? Deixa aqui embaixo o seu comentário se você concorda com a minha opinião ou não. E qual é a sua opinião? Se você não quiser se expor aqui, você pode me mandar um e-mail, como muitas pessoas estão fazendo, de me mandar um e-mail. Traz seu questionamento, traz sua pergunta, e eu vou responder a elas todas as sextas-feiras também. Deixa seu curtir aqui embaixo, compartilha esse vídeo com outras pessoas que você acredita que esse conteúdo é importante, e eu te vejo amanhã com mais uma Sacada de Liderança. Até mais!